A gente estava num momento na história da Alphaville que a gente tinha evoluído muito na cobrança, na recuperação dos créditos, mas a gente queria dar um salto ainda maior. Tanto de tecnologia, processos, trazer muita inovação e olhando para trás foi uma das melhores decisões que a gente tomou com respeito aos recebíveis. É muito bacana fazer uma reunião com a Intrum porque eles trazem muitos questionamentos e são questionamentos de só quem está vivendo o negócio, entendendo o negócio e se comportando como dono, que tem esse tipo de mentalidade, esse tipo de insights. A Intrum nos ajuda entregando análises, discutindo novas políticas, indicadores, dashboards real-time, faz com que a gente consiga ter a segurança que a carteira de recebíveis está em boas mãos e que a gente pode focar nas outras áreas do nosso negócio e aí, dessa forma, crescendo mais. Nesses últimos anos, tivemos excelentes resultados, aumento de produtividade e incremento de recuperação de 30% no último ano. Com a entrada da Intrum, a gente começou a dormir mais tranquilo com a gestão dos recebíveis.